No recanto alto e moro é uma linda passarela O carijão canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, vem o Deus de setinela Vem dia que meu almoço é o pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os quilinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, bancarado e pão de cena No leitinho das crianças, a vaquinha cinderela Galinha dando o terreiro e um papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito, pergunte no de chinela Se na roça for me aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os quilinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a corrotela Eu levo meu viradinho, é um funinho de figela É só farinha com ovo, da gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os quilinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não me estimula nem linho, é no algodão e na planela É assim a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um jeito Mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os quilinhos Um franguinho na panela